Quer um salgadinho? Salgadinho? Serrinha de limão, olha Zé. Ô Diogão, pera aí, me dá cinco minutos aí. Essa é a sayonara? Sayonara? Coloradaça! Não! Gremiça! Sangue azul! Sangue vermelho, sangue azul tem barato. Barato é novo, Adriano? Barato é novo, Adriano? Barato é novo, Adriano? Amigo, não é? Amigo, Adriano? Essa é a pôr da cara do Zé. Abriu o canudo, mas é pro cliente, como é que vai abrir? Vamos, galera, vamos, galera. A MIMI tem uma coisa muito importante pra vocês. André Imprimido é certificado, valeu? André Imprimido é certificado, valeu? Como é que você gosta? O Juliano gosta de ficar na guarda? Não, não é que você gosta? Ele gosta de ficar... Vai atender teu telefone, cara? Não é meu, não é do cliente. Vou até o próximo. Uhum... Thinkers, too. A gente vai afim, cara. Olha aqui, a gente vai afim. Pra gente vai afim, cara. Não, não. A gente vai afim. Não, não é? Não, não. Não. Não, não. E aí, a gente vai afim e... É isso aí. Você é filha da Iron? Mais nova? É bloqueado, Zé. Pô, isso aqui eu tenho que falar, cara. Esse cara é bom. Tiago Bonfire. Faz minha comidinha. Esse cara... Tu comeu, né? Tu gostou, Zé? Tchau. Música Dois em cada mão, ao mesmo tempo Não, 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 dois Dois em cada mão Maravilha Vai Zeca Olha ali O que o Paulo disse que vai me ensinar a atirar e nunca tem tempo, tá ligado? O que o Paulo disse que vai me ensinar a atirar e nunca tem tempo, tá ligado? Eu vou aproveitar, vou aproveitar o conteúdo pra ele ensinar, entendeu? Vamos, vamos? Vamos, vamos Claro então, já marquei O que o Paulo disse que vai me ensinar a atirar e nunca tem tempo, tá ligado? O que o Paulo disse que vai me ensinar a atirar e nunca tem tempo... O Paulo disse que vai me ensinar a atirar e não tem tempo, tá ligado? 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 E aí? O Paulo disse que vai me ensinar a atirar e não tem tempo, tá ligado? Eu quero, eu quero matar. Às vezes. Quando você tá me tatuando, eu quero. Você é o melhor barbeiro da Flórida. Seremos um dia. A gente só luta pra isso. Gostou do Sirius? Gostou? É, mano. Pega, eu fui, tiraram, deixaram. Não, deixa aí, deixa aí. A mulher gostou, a mulher gostou. Essa equipe dele, ó. Meu amor. O Caio. Coroinha. Bravo. Aqui, né? É o que mais tem tatu. Lá não conta porque só tem tatu paia. Aqui tem tatu massa, ó. Apolão aí, ó. Apolão! 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 Você viu que a gente recebeu vários... Reviews no Google. Eu leio mentido, você não fala, eu leio. Tchau, obrigado! Finalmente, hein? Vamos, mestre! E aí? Beleza? É hoje, hein? Prazer, prazer estar aqui. Vamos, Dani. Vamos embora. Deixa eu ver com o seu braço. Ó, a gente é bonita, pô. Só vamos dar uma atualizada. Caralho, olha aí, rapaz! Mestre Guerri! Pá! Aí, Apolão! Pode ser, pode ser. Oi? É, essa aqui, ainda a gente não tá vendendo nos Estados Unidos. Então, todo mundo fica pedindo pra trazer, trazer, trazer... Sério? Aí, ó. Os caras sempre pedem. Os caras sempre pedem. Os nossos amigos daqui de Miami sempre pedem. Ah, é o fundo do... 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 da pele, ó. É, essa foi a primeira que saiu assim, desse animal print. Que, amor, e aí? Que, amor! Que, amor! Que, amor! Que, amor! Tá, cedo, né? Olha uma olhada aí. É louco. É hoje da manhã. Viver, viva, viva O meu horário favorito de chegar, 7 horas da manhã, o café da manhã é café com tinta. O meu horário favorito de chegar, 7 horas da manhã, o café da manhã, o café da manhã, o café da manhã. O café da manhã, o café da manhã, o café da manhã. O café da manhã, o café da manhã, o café da manhã. O café da manhã, o café da manhã, o café da manhã. E aí, velho, quando esse time não quis mais, eu mandei mensagem pra ele, eu falei, cara, se você um dia quiser investir no CS, fala comigo, né? E aí ele depois de dois meses me mandou mensagem. E aí eu fui trocar ideia com ele, tá ligado? Ele queria montar uma organização e tal, ele falou se era possível e tal. E aí a gente trocou ideia, ele até brinca falando que eu levei o primeiro PowerPoint da FURIA, né? Eu levei um PowerPoint tipo de um business plan, assim, do quanto eu achei que ia investir, quanto tempo e tal. E aí a gente ficou, sei lá, uns três meses conversando. E tu já tinha um time já? Não. Já, eu montei o time pra ele, né? Ah, já tinha o time quando eu falei com ele? Não. Não, eu montei, eu já tinha as pessoas, eu montei, né? E aí eu quis jogar. Joguei de dois... Aí a FURIA foi criada em 2017. Agosto de 2017. Nossa, o nome, né? FURIA. Caralho. E aí entrou o Jaime, o Jaime veio um pouquinho... Eu comecei a falar com o Akara em fevereiro, assim, o Jaime deve ter entrado em junho, em maio, assim. E aí o Jaime veio pra cuidar dos times, então o Jaime é o CIO hoje, ficou CIO junto com o Akara. Bem-vindo ao palco, FURIA! Era muito orgulho, né, de ver os meninos subirem no palco, de eles levarem a madeira do Brasil, de lembrar de todos os momentos de dificuldades, os momentos de felicidade que a gente passou pra chegar aqui, então... É... Fiquei emocional, tipo... É um honra, é um honra ser representado no Brasil nas play-offs. Você pode betar que nós vamos dar o nosso coração para representar o que mais possível do Brasil, e nós vamos dar tudo para ganhar. Rapaziada, vamos torcer, vamos acreditar que a gente tem um sonho, hein? Bora, trigo! O Jaime, quem foi tu que veio aqui a primeira vez, né? Foi eu e o Cacerato. Foi o Cacerato? É eu que é esse. Não foi, né, Igor? Não, não, foi ele também. Mas, ô mano, tu tá muito diferente, irmão. Tô. Mano... Eu era gordo. Mano, não, mano, é isso, cara. Quando tu veio aqui, eu acho que tu não usava óculos. Usava? Usava óculos, era quadrado, era gordinho. Ele tava... Ele tava parrudão aqui, ó. Ele tava mais... Ele tava mais aqui, ó. Tava mais... Tipo, de fé. Agora tu vê que ele tá... Ah, de boa. Tu tá chapadão. Não. Mano, tu tá de boa, cara. A vez que ele veio... Não lembra, Paulo? A vez que ele veio, ele vai aqui, ó. Pô, imponentão aqui. Pô, e tal. Cadê vida? Ah, você tava forte? Tava forte. Ah, então foi isso. Foi em 2020, né? Foi em 2020? Ah, então... Mas ele não tava nessa vibe que ele tá agora assim, tipo... Ah, de boa. Mais um vovô, sabe? É, ele tá de boa. Ele tá mais sussa, né? Tá mais sossegado. É verdade. Tá casado? Casou, irmão? Ah, então é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Testosterona sai um pouco, tá? Ah, galera. Mas ele tava aqui, ó. Parece um bebê. Ah, meu Deus. Aqui eu vou... Não hoje, safou. Mas vou... Pode pegar. Aqui é... Pega de jeito. Só de lembrar a pontinha assim, ó. Mas a gente tem um esquema mágico ali que vai... Boa. Que barulho. Isso aí a gente... Destesia. Esse aqui vai destesiar. É uma só, né? Vocês não sentem nada. Vocês já usam umas vezes já. Nem sente. Destesia pro resto da vida. Tchau, tchau.